Música Médicos brasileiros avaliam que as fake news atrapalham o enfrentamento da Covid E esse é um dos fatores que afetam a saúde física e emocional deles Quando a pandemia chegou ao Brasil em fevereiro do ano passado O infectologista Mário Gonzalez se viu diante de um desafio Mas não esperava que fosse tão grande É uma corrida que a gente imaginava que fosse ser Uma corrida de 5 quilômetros E a gente já está partindo para a ultramaratona Ele é um dos diretores do Hospital Emílio Ribas em São Paulo Tem equipes aqui que estão desde o início da pandemia sem arredar pé Atendendo pacientes Covid Com enfermarias lotadas E com bastante trabalho para ser feito Isso tem sido bastante intenso Não são só estas equipes que estão exaustas Uma pesquisa feita pela Associação Médica Brasileira Com quase 4 mil médicos de todas as regiões do país Revelou que 92% conhecem colegas com sintomas de ansiedade, estresse, sensação de sobrecarga ou exaustão física e emocional Os médicos estão exaustos e as pessoas muito cansadas do isolamento Quem não dá o menor sinal de cansaço é o coronavírus A pesquisa revela que mais de 80% dos profissionais consideram que estamos vivendo uma segunda onda da pandemia Tão ou mais grave do que a primeira O infectologista Eduardo Medeiros, do Hospital da Universidade Federal de São Paulo Viu 5 médicos morrerem de Covid Em décadas de profissão, já viveu várias pandemias Mas nenhuma como esta É a primeira pandemia que nós estamos nas redes sociais, em toda atividade Fomos bombardeados, principalmente os médicos, de informações falsas Esse discurso de drogas milagrosas, eles foram muito impactantes Porque mexe com o emocional das pessoas Nove em cada dez médicos acreditam que as fake news e a desinformação prejudicam o trabalho E o presidente da Associação Médica Brasileira destaca que não são só as informações mentirosas Que atrapalham o combate à Covid Nós temos duas fontes de informações que eu acho que confundem a população E os médicos não ficam à margem disso A primeira são as fake news E a segunda são as informações desencontradas Especialmente dos gestores públicos, também dos privados de saúde Quando eu falo de gestores públicos, falo nas diferentes esferas Na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal São informações desencontradas e muitas vezes antagônicas Em relação a uma linha de conduta Em relação a um determinado tratamento farmacológico Isso confunde a população Muitos pacientes chegam exigindo tratamentos de que ouviram falar Sem comprovação científica O doutor Mário lembra que a prevenção da Covid É com máscara e distanciamento Não com medicação É lamentável, isso é uma das coisas que mais nos exaure É que apesar de todos os esforços da ciência em encontrar respostas Nós encontramos ainda pessoas que negam a existência da pandemia Que negam a importância do distanciamento social E que ainda espalham fake news sobre tratamentos que já são comprovados Que não funcionam, como cloroquina, ivermectina Então a gente vê que isso é uma coisa que atrapalha o cuidado verdadeiro à população O laboratório Merck Sharp Dome Que fabrica o medicamento ivermectina Divulgou uma nota em que declara que não existe base científica Que indique efeitos terapêuticos desse medicamento contra a Covid Em estudos pré-clínicos Ou seja, em testes com cobaias, como camundongos, por exemplo O laboratório declarou também que não existe evidência significativa de eficácia clínica Em pessoas que contraíram o coronavírus A ivermectina é indicada para o combate de verminoses Piolho também A Anvisa já declarou que esse medicamento deve ser usado apenas para este fim Como consta na bula Mas o presidente Jair Bolsonaro e o Ministério da Saúde Estimularam o consumo desse medicamento E de outros que também não tem eficácia Como um suposto tratamento precoce da Covid E isso acabou se tornando um problema adicional para os médicos na pandemia Como a gente vê na reportagem do Ben Hur Correa e da Laura Nonoay Cloroquina, um remédio usado no tratamento da malária Ivermectina é um vermífago E azitromicina, antibiótico Remédios que ficaram ligados à pandemia Muitas pessoas, ao apresentarem os primeiros sintomas da Covid Tomam esses remédios sem nenhuma orientação médica Na esperança de que eles possam evitar o agravamento da doença Além do risco da automedicação, existe um outro problema Depois de um ano do aparecimento do coronavírus Nenhuma pesquisa ao redor do mundo comprovou a eficácia desses remédios Um estudo feito pela Associação Médica Brasileira E pela Associação Paulista de Medicina Mostra que 65,3% dos médicos avaliam a cloroquina como ineficaz para o tratamento E 58,6% afirmam que a Ivermectina não tem nenhum efeito Essas drogas, esses tratamentos não mostram que elas possam alterar o curso da doença E tampouco o desfecho final mais temido que a morte por agravamento da doença Ademais, essas medicações têm efeitos colaterais São esses efeitos colaterais que agora preocupam médicos no país inteiro Fernando Chagas é diretor do complexo hospitalar Clementino Fraga Referência no combate à Covid na Paraíba Ele relata o caso de um paciente que apresentou uma arritmia cardíaca Enquanto tomava cloroquina e Ivermectina associados na fase inicial da doença Nos deparamos com o alargamento do intervalo QT Esse intervalo QT alargado, ele pode estar evidenciando aí pra gente Uma demora maior que o coração sofre para recarregar entre uma batida e outra É um tipo de arritmia que pode ser perigosa Então, dentro da situação dessa, a gente tem que suspender de imediato as medicações O professor de emergências clínicas da USP, Luciano César Azevedo Conta que tem sido comum pacientes chegarem aos hospitais com complicações Pelo abuso dessas medicações O risco é de interações medicamentosas significativas De você ter uma medicação que potencialize o efeito da outra A gente tem visto pacientes que têm tido efeito adverso Do tipo dor de cabeça, do tipo diarreia, do tipo alteração hepática Já acompanhou histórias de pessoas com hepatites medicamentosas Por abuso desses medicamentos, uma quantidade muito grande de azitromicina E de outros que acabou levando o paciente a uma hepatite medicamentosa O casal de infectologistas Tassiana e Gustavo Galvão Que trabalham no Hospital Estadual Franco da Rocha E em Cajamar, interior de São Paulo Também começou a ficar alarmado A gente já viu em UTIs onde a gente trabalha Ou em relatos de amigos próximos Pancreatite, a gente já viu insuficiência renal pelo uso de vitamina D A gente já chegou a ver muito descontrole de diabetes Descontrole glicêmico pelo uso excessivo de corticoide Inclusive a piora do quadro na própria Covid Porque tem pacientes usando doses altas disso E já no primeiro dia A médica intensivista Ivone Meneghella viu o irmão sofrer com a Covid Edson tomou cloroquina Mas a família tem histórico de problemas cardíacos Quando ele tomou o segundo comprimido Ele se sentiu muito mal Se sentiu muito mal No terceiro comprimido Ele referia que o coração batia na boca Edson morreu depois de 14 dias de internação E Ivone acredita que o remédio agravou o quadro Ele foi nas 36 horas subsequentes Que ele ficou com esse tratamento Ele evoluiu mal E precisou ser entubado E ao final do período ele morreu Depois da morte do irmão Ela juntou amigas médicas Para criar um grupo de combate a fake news sobre Covid Não acredito em nada que seja fácil Porque o Covid não é fácil Se existisse um tratamento Que evitasse mortes Eu teria dado para o meu irmão Vacinem Por favor, vacinem Um levantamento do Conselho Federal de Farmácia Divulgado pelo G1 Mostra que a venda desses remédios Disparou em 2020 A venda de hidroxicloroquina Aumentou 113% E de ivermectina 557% Desde a metade do ano passado As principais entidades médicas e de pesquisa Dos Estados Unidos e do Reino Unido Reforçam a falta de embasamento científico Desses medicamentos No tratamento da Covid E mais recentemente Esse passou a ser também O entendimento da Anvisa Até o momento Não contamos com a alternativa terapêutica Aprovada, disponível para prevenir Ou tratar A doença causada pelo novo coronavírus Mas no dia seguinte A liberação das vacinas no Brasil O presidente Bolsonaro Voltou a falar Na suposta existência De alguma forma De prevenção terapêutica Da Covid Não desisto Do tratamento precoce Não desisto No mesmo dia O ministro da saúde Eduardo Pazuello Negou ter falado Em tratamento precoce E sim Em atendimento precoce Não confundam O atendimento precoce Com Definição De que remédio tomar Mas no início de janeiro Pazuello Defendeu o tratamento Ao lado de Bolsonaro Numa transmissão Ao vivo Pela internet Pazuello O tratamento precoce A sua observação Tocante a isso O que você acha Que tem a falar sobre isso aqui É fundamental Não existe outra saída Se não Nós diagnosticarmos Pelo médico O mais rápido possível Iniciar o tratamento Precoce O mais rápido possível Desde o início Da pandemia O governo insistiu Em comprar E distribuir Esses medicamentos Uma semana Antes de faltar oxigênio Nos hospitais de Manaus O Ministério da Saúde Enviou milhares De comprimidos De cloroquina Para a capital Do Amazonas Como consta Num documento Da Advocacia Geral Da União Em resposta A cobrança De um plano De enfrentamento Da crise da saúde No estado A Procuradoria Geral Da República Está investigando o caso Para o presidente Da Sociedade Brasileira De infectologia O governo federal Errou O governo federal Deve Fazer um mea culpa Se não quiser falar Que errou Pelo menos mudar A sua conduta Para de dizer Que a cloroquina Vai salvar vidas Vai evitar doença O presidente Da Associação Médica Brasileira Esclarece Que medicamentos Podem ser usados Em casos de combate A infecção Mas não Como tratamento Precoce Buscar em tempo Correto Tratamento Para atenuar A evolução Da doença Quando ela já está Ficando grave E aí sim Você tem medicações Que podem Em casos mais graves Serem salvadoras Exemplo Dos corticosteroides Exemplo Dos anticoagulantes Mas não Como tratamento Preventivo Como tratamento De doenças Nas suas formas Mais graves O presidente Do conselho federal De medicina Órgão que regula A atividade médica No Brasil Afirmou que não Recomenda o tratamento Precoce Mas dá Autonomia Aos médicos O conselho federal De medicina Não apoia O tratamento Precoce Eu repito O conselho federal De medicina Não apoia O tratamento Precoce E o conselho federal De medicina Também Não proíbe Que o tratamento Precoce Seja realizado Por quê? Porque a ciência Até hoje Não concluiu Em relação aos benefícios Ou não Do chamado Tratamento Precoce O parecer do conselho Federal de medicina Delega A decisão De realizar ou não O tratamento Precoce Para o médico E para o paciente Dentro de suas autonomias Que são garantias Constitucionais Então Cabe ao médico Que quer tratar Realizar o tratamento E aquele que não quer tratar Não realizar o tratamento E cabe ao paciente Que quiser ser tratado Poder realizar o tratamento E aquele que não quer ser tratado Não realizar o tratamento O posicionamento Deixa médicos Que estão na linha de frente Apreensivos Eu acho que isso é um grande problema Porque dizer que o médico Tem autonomia Claro A gente tem autonomia Nosso CRM é nosso Mas a gente não está livre Para fazer qualquer coisa também A gente tem um limite ético Que a gente precisa E isso eu preciso estar respaldado Questionado sobre o tratamento Precoce contra a Covid O Palácio do Planalto Afirmou que o Ministério da Saúde Iria responder O Ministério declarou Que não prescreve medicamentos Nem o ministro Eduardo Pazuello Que apenas um profissional de saúde Pode indicar o melhor tratamento E receitar remédios Sempre em concordância com o paciente E voltou a afirmar Que o que chamou De atendimento precoce É importante Para evitar casos graves Da doença Uma pesquisa feita Com médicos Que atuam na linha de frente Contra a Covid Mostrou que metade Dos profissionais Reprovam a atuação Do Ministério da Saúde Na pandemia O médico Renato Tardelli É diretor de um hospital Municipal em São Paulo Durante a pandemia A unidade só tem atendido Pacientes com Covid-19 Nos piores meses da doença Uma aula do hospital Foi reservada Apenas para os profissionais De saúde Tínhamos medo Mas tivemos que enfrentar Esse medo De tratar Cuidar de pessoas Que tem uma doença Que fatalmente Nos acometeria Uma pesquisa Uma pesquisa da Associação Médica Brasileira Mostra quantos profissionais Estão expostos ao vírus 23% já foram infectados Pelo coronavírus Número seis vezes maior Do que a média brasileira Esses profissionais Também opinaram Sobre as políticas públicas De combate ao vírus Oito em cada dez Consideraram um equívoco A desativação Dos hospitais de campanha Apenas 21% Desses médicos Aprovaram a atuação Do Ministério da Saúde Durante essa crise E 91% deles Citaram a interferência negativa Das notícias falsas Durante a pandemia Na hora de medicar Os pacientes Mais de um quarto Dos entrevistados Ainda acredita Que a cloroquina E a invermectina São eficazes Dito que os médicos São vítimas Desses desencontros De informação Entre entidades médicas Nós da Associação Médica Brasileira Temos uma coisa clara Em relação a isso Não existe evidência De boa qualidade Que dê sustentação Ao tratamento precoce Enquanto ainda Há divergências No tratamento precoce Uma opinião É quase unânime 97% Acreditam que a vacina É a única forma De combater a doença Vão se imunizar E orientar os pacientes A fazer o mesmo Pesquisa da Associação Médica Brasileira Revela insatisfação Dos profissionais da saúde No país Os médicos reclamam Do excesso de trabalho Acreditam que a segunda onda Da pandemia Será tão ou mais grave Que a primeira E criticam a atuação Do Ministério da Saúde No Amazonas O mês de janeiro Terminou com recordes De casos Internações e mortes 2.522 pessoas Perderam a vida Por causa da Covid-19 Faltaram oxigênio Leitos Espaço nos cemitérios Para cavar sepulturas A situação é caótica Em todos os hospitais Todos No público No privado São muitos pacientes graves Que mereciam Ventilação mecânica E a gente não tem respirador Para todo mundo É muito paciente Precisando de leito De UTI Nós não temos leito De UTI Para todo mundo Então diariamente A gente tem que fazer Escolha De prioridades A falta de estrutura Para atender os pacientes Tem levado médicos A exaustão física E emocional A maioria Não vê perspectivas De melhora No curto prazo E condena A atuação Do Ministério da Saúde Em relação A pandemia Essas são as principais Conclusões De uma pesquisa Feita com 3.882 médicos De todo o país Oito em cada dez Acreditam que a segunda onda Da Covid-19 Será tão ou mais grave Que a primeira A mesma proporção Afirma que as UTIs Estão mais lotadas Ou superlotadas E condena A desativação Dos hospitais de campanha 91,5% Indicam tendência de alta No número de casos E sete em cada dez De aumento No número de mortes E passado um ano Do começo da pandemia Os entrevistados Ainda apontam Deficiências No combate ao vírus Como a falta de médicos De orientação E de leitos Tudo isso Faz com que ocorra Uma descontinuidade Na atenção Dos profissionais Levando também A um estresse Emocional Levando os profissionais Ao limite Da sua capacidade De lidar Com a dor Com o sofrimento Das pessoas Para a maioria absoluta Só há um caminho A seguir Os médicos Afirmam Que vão se vacinar E orientar Os pacientes A fazer o mesmo Um quarto Um quarto dos médicos Responderam Que já tiveram Covid Um quarto dos médicos Enquanto que na população Esse número Não chega a 5% Me parece que As autoridades Constituídas Públicas e privadas Não estão dando A devida atenção Para esse fato Os profissionais Que responderam Também apontam A necessidade De mudanças Na saúde Do Brasil No pós-pandemia E mais da metade Reprova a gestão Do Ministério Da Saúde A própria pandemia Mostrou Quão fragmentado Está a ação Entre o federal Estadual E municipal E essa fragmentação Traz uma incapacidade De atender De uma forma Efetiva A demanda O procurado Ministério da Saúde Não comentou Sobre a pesquisa Voltar a falar de saúde Agora Uma pesquisa inédita Divulgada agora há pouco Pela Associação Médica Brasileira E a Associação Paulista De Medicina Revela dados Impressionantes Da relação Entre a pandemia E os profissionais Que estão na linha de frente Do combate à covid Entre os principais problemas Enfrentados pelos médicos E enfermeiros Estão o cansaço físico E psicológico Falta de infraestrutura UTIs lotadas E o aumento Do número de mortes Por trás dessas paredes Uma guerra Contra a maior ameaça À saúde pública Dos últimos tempos Médicos Enfermeiros E outros profissionais Na luta contra a covid E foram eles Que participaram da pesquisa O levantamento Da Associação Médica Brasileira Ouviu mais de 3.800 profissionais De todo o país Agora no começo do ano Eles responderam A um questionário online E apontaram os desafios De quem está na linha de frente No combate à covid Para 64% dos médicos Um dos principais problemas É a falta de estrutura básica Para atender os pacientes Entre as deficiências Apontadas estão Falta de médicos Enfermeiros E outros profissionais Ausência de diretrizes E orientações Para atendimento Falta de leitos De enfermaria E UTI Além da falta De máscaras Luvas Aventais E álcool em gel Nós ainda enfrentamos Dificuldades Também de profissionais De saúde Mas também de testes Que não são disponíveis Para todos os casos Nós ainda temos Dificuldades em leitos De cuidados intensivos Enfim Nós ainda estamos Trabalhando com carência Essa batalha também mexe Com a saúde mental Dos próprios médicos 64% relataram Sintomas de ansiedade O doutor Luiz É intensivista da UTI Na Santa Casa de São Carlos E sabe como essa rotina Tem sido difícil Vejo que a maioria dos colegas Sentem ansiosos Quanto ao atendimento Já cansados Devido ao longo período Da pandemia A gente recebeu a vacina Todos nós já estamos Parcialmente cobertos Com a primeira dose Da vacina Mas levar o vírus Para casa É um medo Que ainda persiste Então isso me deixa Mais cansado E ansioso A saída do plantão 25% dos médicos Pesquisados Foram infectados 7 em cada 10 profissionais Também observaram Casos de pacientes Que tiveram covid E depois apresentaram Sequelas E além dos efeitos Direto do vírus Sobre o sistema nervoso Sobre toda essa região Respiratória Ele desregula O sistema imunológico E o sistema imunológico Desencadeia Uma inflamação Às vezes Tão forte E ela é Responsável Assim Por essas Sequelas Que a gente Vê relatadas A pesquisa Abordou ainda A evolução Dos casos De covid 80% Dos médicos Na linha de frente Vêem uma segunda onda Tão ou mais grave Do que a primeira E apontam Uma tendência Na alta de mortes Também consideram Um erro A desativação Dos hospitais De campanha Em várias cidades Nós não podemos De forma nenhuma Subestimar O momento Que nós estamos vivendo A pandemia Agora Está Nos Nos Atacando Com uma intensidade Tão grande Ou Ainda maior Do que O que nós vimos No primeiro Semestre do ano passado Uma batalha Com muitos desafios Pela frente E que depende Da colaboração De todos Para a gente vencer Essa batalha Primeiro as medidas Restritivas Se cuidar Ficar em casa Higiene das mãos Uso de máscara E com a vacina Sempre Uma pesquisa Divulgada Pela Associação Médica Brasileira Revela que Para 80% Dos médicos A segunda onda Da covid-19 No país Será tão Ou mais grave Que a primeira E 70% Dos profissionais Observam tendência De alta No número De mortes Dedicados E esgotados Os profissionais De saúde Há quase um ano Enfrentam o maior Desafio profissional De suas carreiras Para este médico De Brasília A responsabilidade De salvar vidas Numa realidade Tão nova Tem exigido Muito mais De cada um Esse cenário De uma doença Que se espalhou Pelo mundo inteiro Que esgotou Os sistemas De saúde Que acomete Com elevada Às vezes mortalidade Pessoas jovens Saudáveis Mata colegas De trabalho Foi muito desafiador Muitos compreenderam A doença Como pacientes 25% dos médicos Foram infectados Pelo coronavírus Doutor César Cardiologista No Rio de Janeiro Contaminou-se E passou nove dias Na UTI Depois dessa experiência Eu tenho sido Mais cauteloso Eu tenho tido Talvez Mais empatia O fato De ter adoecido Ter ficado internado Me ensinou Muito mais Do que eu aprendi Nos últimos 27 anos Que eu já tenho De formado em medicina Com o coronavírus O índice de contaminação Ficou bem acima Do que ocorre Com outras doenças O presidente Da Associação Médica Brasileira Compara, por exemplo A epidemia de meningite Que atingiu o Brasil Há quase 50 anos E nenhum dos meus colegas Que eu me lembre Foi infectado Pelo meningococo Hoje o número é brutal Porque essa doença É altamente transmissível Daí a tragédia Dos números da pandemia A pesquisa Feita com quase 3.900 médicos Mostrou que Entre os que atuam Na linha de frente Muitos já perceberam No começo do mês passado O aumento de casos E de mortes Questionados Sobre a atuação Do Ministério da Saúde Em meio à crise Mais da metade Avaliam como ruim Ou péssima De cada 10 médicos 7 não acreditam Que o sistema de saúde Será tratado Como prioridade Mesmo depois De todas as fragilidades Expostas na pandemia Mas é preciso Olhar adiante E o futuro Cada vez mais presente É a vacina Na pesquisa Os médicos Foram praticamente Unânimes Em afirmar Que iriam se vacinar Como também Recomendar A seus pacientes Está aí Informação De quem realmente Entende do assunto Para enfrentar Aqueles que ainda Resistem Aos avanços Da ciência A vacina Ela é segura E a vacina Que chegar ao seu braço Não deixe de exercer Esse seu direito E essa Vamos avançar aqui Mudar de assunto Porque a Associação Médica Brasileira Divulgou o resultado Da primeira pesquisa Nacional Os médicos E a pandemia De covid-19 Realizada em parceria Com a Associação Paulista de Medicina No total Foram entrevistados 3.882 médicos De todas as Regiões do país Sobre temas Que estão aí Na boca de todo mundo Cloroquina Ivermectina Segunda onda Tendência de alta Nos óbitos Falta de leitos De profissionais Materiais básicos Como máscara Luvas Proteção facial E álcool em gel As fake news Vacinas E muitas outras coisas E sobre isso A gente vai conversar Agora com O diretor científico Da AMB Eu, doutor José Eduardo Douti Tá aqui comigo No Zoom O doutor José Eduardo Falar um pouquinho Dessa pesquisa Com a gente Tudo bem, doutor? Boa tarde, meu amigo Boa tarde a todos vocês Prazer estar aqui Novamente com vocês Igualmente, doutor Muito obrigado Mais uma vez Por nos atender aí Vamos lá, doutor Essa pesquisa Surpreendeu A AMB Alguns dados aí A gente vai falando Aos pouquinhos Mas a maioria dos médicos Aí vem a segunda onda Muito pior do que a primeira E também prevém Alta aí na tendência De mortes Queria que o senhor Passasse aí pra gente O que de mais relevante Surgiu Nessa pesquisa, doutor? Bem, vamos fazer Uma retrospectiva rápida Na verdade Em abril, maio Do ano passado Nós estávamos Praticamente todos Em lockdown O estado Estava realmente Em lockdown E nós tivemos aí Um pico de incidência Da doença Maio, junho As pessoas De uma certa forma Estavam com muito medo Da doença E procurando se cuidar Embora A gente Conhecesse muito menos Do que conhecemos hoje Então o uso da máscara Por exemplo Que hoje Sabidamente Tem uma importância Tem uma importância Muito grande No início Se vocês lembrarem Não era recomendado Que se usasse A máscara Apenas o distanciamento Social Os cuidados De lavar a mão De álcool gel Por que eu estou colocando isso Porque a partir de julho Agosto Houve Uma diminuição Considerável Do número De Óbitos Os hospitais Especialmente Os hospitais Do SUS Diminuíram Consideravelmente As internações E os leitos De UTI Estavam longe Da sua Plenitude De ocupação Acontece que Começou A partir de novembro Justamente Por falha De todos nós Quando eu digo Todos nós Eu digo Da população Em geral Parece que O pessoal Deixou de ter medo E O distanciamento Social Foi cada vez Menos Exigido E menos Cumprido E aí Nós tivemos Chegado No fim Do ano Com as festas Muita aglomeração E O que se esperava Aconteceu Da mesma maneira Que em outros países A segunda onda Veio Associada a isso A presença De Vírus Com mutação Que tem Inclusive Uma Capacidade De propagação Maior Do que Os anteriores E aí Nós tivemos Então Essa segunda onda Em que Eu tenho Absoluta Certeza Que muitos De vocês Que na primeira onda Não tiveram Nenhuma pessoa Próxima Com o Covid Agora tem Muitas pessoas Próximas Com o Covid E Isso está chegando Numa situação Mais alarmante Por alguns motivos Que essa pesquisa Mostrou Primeiro Principal É que As pessoas Da área da saúde Médicos Enfermeiros Psicoterapeutas Auxiliares Estão chegando Um momento De exaustão As pessoas Estão cansadas As pessoas Estão Esgotadas Do ponto de vista Físico E do ponto de vista Emocional E isso tem Evidentemente Gerado Perante Todas as pessoas Um clima De muito mais Angústia De ansiedade Porque você vê Um médico Que é seu conhecido Próximo Dizer que Olha Não estou Aguentando Estou Emocionalmente Abalado A minha saúde Está abalada E isso Começa a gerar Muita Preocupação Em todo mundo A maioria Realmente Absoluta Dos médicos Está Considerando Que essa Segunda onda Ela é Pior Do que A primeira Eu diria Para vocês Sinceramente Ela não é Pior Ela está Igual É que A nossa Percepção E a nossa Capacidade De assimilar Tudo isso Está acontecendo Está diminuindo Está diminuindo Porque é um Cansaço De todo mundo Um esgotamento De todo mundo De qualquer maneira Eu tenho repetido Várias vezes Que não é o momento De abaixarmos a cabeça Esse é o momento De força De união Eu acredito Que a chegada Da vacina É sim Uma luz No túnel Muito importante Acredito Que até O meio Do ano O rebanho De pessoas Vacinadas E o rebanho De pessoas Contaminadas Que já tem anticorpos Vai ser Suficientemente Grande Para que a gente Consiga ter um controle Muito maior Das pessoas Detectadas Das pessoas Que precisam De internação Que precisam De UTI Então eu entendo Que o nosso Segundo semestre Com todas as evidências Científicas Vai ser muito melhor Do que está sendo Esse primeiro semestre Sem dúvida Doutor Além dos vários temas Que o senhor Já falou A pesquisa Também Levantou O efeito Nocivo Das fake news Na população Queria que o senhor Falasse Desse Tópico Da pesquisa Bem Eu Há algum tempo Atrás Eu vi uma Propaganda Aqui em São Paulo Circulando De que Existe Um vírus Que é Pior do que O coronavírus E esse vírus É Na verdade São as fake news Ele se propaga Com uma Rapidez maior Até do que O coronavírus E isso Leva as pessoas Que tem Um desconhecimento Científico Muitas vezes A tomar Atitudes Desnecessárias E erradas Exemplo Típico Ah não vou Tomar vacina Porque a vacina Pode me dar Uma doença Pior Do que a própria Doença Eu não vou Tomar vacina Porque a vacina Pode causar Uma mudança Do meu DNA Absolutamente Não é verdade Não é isso A gente Tem insistido Para que a população Aceite Tomar vacina Assim que você Tiver Chance De ser vacinado Estenda o seu braço Para ser vacinado Porque isso É o que vai trazer Para a gente A médio prazo Um controle Então Não acredite Em coisas Que você recebe Sem checar O que está acontecendo Isso é importante Para que Traga Tranquilidade Para que os médicos E a área Da saúde Possa Realmente Fazer o seu papel Inclusive Na pesquisa Maioria esmagadora Dos médicos Dizem que vão se vacinar E recomendar A vacina Né doutor Isso é Aliás Assusta 3% dos médicos Disserem Dizerem Que não vão se vacinar É triste Além de surpreendente É triste Porque Eu acredito Sinceramente Que aí Tem um pouco De viés Político Nessa história Porque Não tem sentido Um médico Uma pessoa Da área da saúde Que tem conhecimento Científico Dizer que não vai se vacinar Qual é a justificativa Científica Para dar Um posicionamento Desse Sinceramente Eu não sei te dizer Tirando o viés Político Eu não sei te dizer Só pode ser Política Mesmo Acho que Teria o mesmo Efeito Sobre a cloroquina Acho que a tal Da cloroquina Virou mais Disputa política Do que científica Tanto que 65% Dos médicos Acham A cloroquina Ineficaz Sinal Que 35% Acham Que ela é Eficaz É E você vê Que eu ia fazer Exatamente Essa colocação 65% É bastante Mas 35% Também é bastante Então Eu Para não Criar Em cima Disso Um fato Político Eu tenho respondido Sempre assim Eu acredito Na ciência A MB Acredita na ciência E recomenda A ciência As pessoas Entendam Como quiserem Eu acho Que está mais Claro Impossível Que nós Estamos seguindo Aquilo que a ciência Preconiza Que a gente faz Perfeito Perfeito Doutor Outro tópico Importante É Que os médicos Acham Que foi um erro O desmonte Daqueles hospitais De campanha Que foram montados A um custo Altíssimo E a toque de caixa Lá no começo Da pandemia Muitos acabaram Não servindo Para nada E acabaram Sendo desmontados Num desperdício De recurso Queria que o senhor Falasse sobre isso Na verdade Eu diria Para você Que Se você Lembrar Um pouquinho Do que eu falei Uns minutos atrás Quando chegamos Em outubro Novembro A grande maioria Da população Das pessoas Inclusive Das autoridades Acharam Que o problema Estava resolvido Nós estamos Com um índice Baixo De internação Estamos com um índice Baixo De leite De UTI Ocupados O número De contágio Diário Caiu muito O número De mortes Caiu muito Então vamos Desativar Os hospitais De campanha Na verdade Eu acho Que realmente Isso foi Uma precipitação Muito grande Foi uma Queima De dinheiro Público Se você Levar em conta Que Se tivéssemos Aguardado Dois meses A mais Chegaríamos Em dezembro E a gente Já saberia Que isso Não deveria Ter feito Quantos Hospitais De campanha Foram Desativados Em setembro E outubro Então eu estou Falando de dois Meses a mais Novembro E dezembro Então Você vai dizer Mas Nem todo mundo Sabia Podia ter uma bola De cristal Na verdade Não é bola De cristal Se nós Olharmos Para a Europa Nós somos A Europa Dois Três meses Defasado Foi assim O tempo Todo Então a gente Já poderia Ter previsto Isso Mas agora Não adianta Chorar sobre o leite Derramado Isso aconteceu Nós temos Que vacinar Todo mundo Temos que ser Responsáveis Para não fazer Aglomeração Para manter O distanciamento Social Para usar Máscara Para fazer A limpeza Das mãos Isso Mais alguns Meses A gente A gente Vai conseguir Vencer Mais essa fase Difícil Doutor O que foi feito Com os equipamentos Comprados Para esses hospitais Respirador Marcas Enfim Ou era tudo Alugado Desculpe Te interrompi Não, não É isso mesmo É a dúvida O que foi feito Desse material A grande maioria Foi para os hospitais Que fazem Atendimento Do SUS Então O hospital X Ele tinha 10 Respiradores Ele passou A ter 15 Porque ele pegou 5 de um hospital De campanha Que foi desativado O outro hospital Tinha 30 Passou a ter 40 Porque ele pegou 10 do hospital De campanha Esses equipamentos Foram distribuídos Para hospitais Que hoje Melhoraram As suas UTIs Aumentaram O número De leitos De UTI Isso realmente Acabou Que trouxe Um benefício Para muitos Hospitais Não todos Como a gente Precisaria Se você pegar Por exemplo O drama Que aconteceu Na região De Bauru Que houve um problema Político Inclusive Mas É justamente Que Prometeram Alguns Leitos De UTI De UTI Íntegra Da pesquisa Está Está lá no site Da MB Amb.org.br Doutor Para a gente Concluir Queria uma avaliação Do senhor Da MB Não sei se já Discutiram isso Sobre o plano São Paulo Que é levado A cabo Pelo governo De São Paulo Essa questão De cores É um vai Volta Que nem Hoje mesmo Dória Revogou O governador Dória Revogou O estado Vermelho Após 8 horas E aos finais De semana Quer dizer É uma incerteza Tanto para a classe Como para o setor Econômico Para a população Uma hora é de um jeito Aí a pessoa se planeja Vai para outro Isso funciona Não está um pouco Atabalhoado Esse processo Você deixou a pergunta Mais difícil Para o fim Né Essa você me apertou De verdade Veja Eu vou falar agora Em meu nome E não em nome Da MB Porque isso realmente Não existe Um posicionamento Da MB Mas eu concordo Com você Que infelizmente Algumas decisões Acabam sendo tomadas Levadas pelo espírito Político Você imagina Que uma semana Atrás Você solta Um comunicado Que vão fechar Todos os restaurantes Shoppings E fim de semana A verdade é que as pessoas Não estão aguentando Mais isso Do ponto de vista Econômico É um sufocamento Que poucos Estão aguentando Ah, mas precisa Bom, mas vamos fazer Um estudo Vamos fazer Um detalhamento De tal forma Que as coisas Não aconteçam De supetão Tanto para um lado Quanto para o outro Eu acho que a maneira Como isso foi Dividido Colocado Na verde Amarelo Laranja Vermelho Tudo bem Isso precisava Ser feito Agora Infelizmente Eu concordo Com você Que mais uma vez Existe um viés Político E que a ciência A saúde Acaba Entrando nessa dança De uma forma Equivocada Tá certo Gente Tá aí o doutor José Eduardo Dolce De novo Diretor científico OMB Doutor Obrigado Mais uma vez Pela disposição E nos atender E se quiser Falar mais alguma coisa E fica à vontade Doutor Bom Só Dizer para todos As pessoas Que estão te ouvindo Para Para os Nossos Queridos Ouvintes Que Se vacinem Porque Essa é A medida Científica Mais correta E que é Absolutamente Indiscutível Para Trazer Um benefício A médio e longo prazo Para a nossa nação Muito obrigado Obrigado Doutor Pela entrevista Bom trabalho Para o senhor E como disse Doutor Sobre o plano E vários especialistas Já defenderam aqui Que é fase vermelha Quer fechar Então faz bem feito 15 dias Um mês Fecha Estanca a transmissão E pronto Agora vai e volta Vai e volta Realmente Os empresários Ninguém aguenta mais Aí Ontem mesmo Como eu disse O Zanin Esteve aqui Na câmara Representando A associação De bares E restaurante Fala que eles Se planejam Fala Vai poder abrir Aí compra Mercadoria Carne Shoppe Seja lá o que for Compra Aí três dias depois Não vai fechar Aí não tem Não tem quem suporta Essa desorganização E erzähla Tchau Legenda Adriana Zanotto